Olá, estamos aqui com mais um CECOPcast aqui no CECOP 2024, que acontece no Rio de Janeiro. Nós estamos com o diretor-presidente da Prodeng, Roberto Reis, que também é vice-presidente da BEPTIC, de tecnologia, e nós vamos falar um pouco de capacitação de profissionais, de recursos para as PRODs, de inteligência artificial. Roberto, você aqui no CECOP, você falou que em Minas Gerais vocês estão fazendo uma questão que é fundamental hoje, que é qualificação profissional. Vocês estão treinando pessoas por meio da gamificação. Por que a gamificação e qual é a origem desse projeto? Isso está ligado à questão de segurança da informação, então a gente já tem uma área dedicada a esse tema na Prodeng, que já fazia algumas iniciativas, tipo um phishing falso, um e-mail corporativo e algumas ações, muita comunicação, mas a gente precisava de elevar um patamar. Então a gente contratou um game para toda a corporação da Prodeng, são 1.100 pessoas fazendo um treinamento através de um game quebrado em três temporadas. E a cada ação, cada vídeo que ele vê, cada quiz que ele responde, ou ações que ele vai fazendo no game, ele vai pontuando. E aí a gente, a cada temporada, vai premiar os três primeiros colocados. Quer dizer, nesse primeiro passado que a gente fez, que a gente chama de primeira temporada, 80% dos funcionários desses 1.100 entraram na plataforma e realizaram as tarefas. Então é a conscientização sobre a segurança da informação, os perigos que a gente corre no dia a dia, que às vezes as pessoas não ficam nem conscientes desse tipo de coisa, e está sendo um resultado muito bacana, que é uma capacitação para evitar uma coisa que a gente falou no painel, que um dos problemas de segurança cibernética mais frágeis são as pessoas, e não computadores ou ataques. Então o objetivo foi melhorar isso. Já como conversei com o governo, isso sendo um sucesso na Prodeng, a gente vai tentar levar para outros órgãos. Ah, vai levar para outros órgãos. Que é uma questão importante para a gente falar quando fala de Prod, porque a Prod em si está muito bem, está começando a se restabelecer, né? As Prod retomaram o seu protagonismo dentro da estratégia de tecnologia, muito até porque os próprios governadores entenderam que sem transformação digital eles iam ficar para trás. É um pouco do resultado daqui, né? Do ranking nacional. Você vê Goiás na liderança, você vê um Piauí aparecendo, deixando estados como Minas, São Paulo e Rio para trás. Como é que você entende esse processo de entendimento dos executivos, desses CEOs, dos governadores, de que tecnologia é prioridade do estado? Até tem um governador que foi secretário de Fazenda, né? Ele falou que o resultado está no caixa. Porque você investindo em tecnologia e em transformação digital, eu acho que com pouco tempo você vê o retorno financeiro e a melhoria do serviço público para o cidadão. Então, tem governadores que abraçaram essa ideia com mais força e também secretários de estado nas suas pastas que também estão apostando mais nisso. Então, lá em Minas, vou dar o exemplo, na Secretaria da Educação. A gente está fazendo uma transformação gigantesca que alcança 2 milhões de alunos, 300 mil professores, 3 mil escolas. Então, os números são muito grandes, né? E acaba que se você leva a transformação digital, aumenta a eficiência, você é um ganha-ganha. Melhora de recurso financeiro, que você passa a gastar menos, os processos são mais eficientes e, no fim das contas, quem é beneficiado é o cidadão. Em Minas, por exemplo, tem um projeto enorme do Data Lake. Que vocês estão compartilhando dados, as secretarias estão colocando os seus dados. Como é que é essa governança de dados? Isso tem um decreto pronto, que deve sair por agora, que é a criação do Comitê Estadual de Governança de Dados. Onde os principais órgãos do estado vão estar nesse comitê para definir regras de compartilhamento, de regras para quem pode acessar o quê. Então, às vezes, chegava na própria Prodengi uma demanda de um órgão querendo acessar a informação que era de outro órgão. Então, vai ter todo um processo de governança em cima desse compartilhamento de dados, pensando um pouco também em LGPD, né? Pois é, porque a gente vai ver, os cílios de dados existem, a gente sabe que eles existem. Como é que entra a LGPD nesse processo? O comitê, a gente já tem um comitê estadual de LGPD, que ele vai ter que conversar muito bem com o Comitê de Governança de Dados. Um assunto casa muito bem com o outro. Então, regras de compartilhamento de dados, de armazenamento, você quer aquele dado para quê? Qual é o seu objetivo? Você vai fazer uma pesquisa, vai fazer uma política pública e depois? Como é que você vai descartar esse dado? Então, todo esse ciclo de vida do dado, a gente vai tentar levar isso para dentro do Comitê de Governança de Dados. Tem porque tem uma questão, vocês têm DPOs já estabelecidos em todos os lugares? Temos, mas em todos não. A própria Prodeijo, acabamos de perder o nosso DPO, mas foi coisa de uma semana. Então, nós vamos ter que nomear... Vocês perderam por quê? Ele saiu da empresa. Foi para um outro... Porque isso é uma questão que também atinge muito a TI pública. Como é que vocês fazem para reter o bom profissional? Nesse caso, ele foi até para outro órgão de governo. Não foi nem para o mercado privado, então não foi por questão financeira. Mas o fato é que a gente vai precisar descobrir um outro, que não está sendo fácil arranjar profissionais com experiência em LGPD. Você acha que falta uma... Que a NPD tinha que pensar em treinamento, tinha que pensar em capacitação para se ter... Porque os DPOs têm punição. O Estado não tem, mas os DPOs têm. Sim. E a gente tem visto uma área... Foi muito advogado indo para essa área, né? Virando DPO. Escritório de Advocacia fazendo DPO como serviço. Então, essa é uma opção também. Mas, de fato, tem órgãos que não têm um DPO nomeado ainda. E como que se impacta dentro dessa estratégia de Minas de fazer uma governança de dados? É por isso que eu acho que o comitê vai fomentar, na hora que um órgão que não tem essa cultura da LGPD implantada, na hora que ele quiser um dado, a gente vai ter que botar alguma regra. Pô, mas como é que você está tratando esses dados? Ah, não sei. Então, vamos nomear um DPO, capacitar esse DPO, para que ele possa usufruir desse data lake que a gente está implantando da melhor maneira possível e com menor nível de risco. Vamos falar de inteligência artificial. É um boom. Você mesmo, no painel, foi muito bem dito. Você colocou que a inteligência artificial é uma oportunidade, é um desafio e é uma incerteza. Vamos começar. Incerteza por quê? Está muito no começo essa tecnologia disruptiva. A gente está vendo aí que pode ser usada para o bem, pode ser usada para o mal. Como é que vai ser regramento desse tipo de coisa? Isso está sendo conversado no Congresso. A expansão, a própria velocidade com que a tecnologia vai avançar nos próximos meses. A gente vê o chat GPT, já tem uma nova versão. Os concorrentes também estão a Google, com a Microsoft, com Open NNI. Então, a velocidade com que isso vai andar, a gente não sabe ainda. Está muita pressão em cima de vocês, dentro das prods, para que se tente ear, para que se use ear, para que se queira ear? Eu acho que tem, mas tem gente que está falando de ear e nem sabe o que é direito. Então, esse conceito de ear, por exemplo, se você usa um celular, um auto-preenchimento do WhatsApp, isso aí é ear. É um pequeno exemplo de uso do ear. Então, existe a pressão, mas, às vezes, na hora que você vai aprofundar um pouco, acho que ainda está controlado. E o principal insumo, como eu falei, são os dados. Então, não adianta o que a pessoa querer, soluções preditivas, insights através de painéis, etc., se o dado dele não está validado. Porque também o dado tem que ter qualidade, né? Você tem um banco de dados e um dado de má qualidade, acaba que o seu IA vai te dar uma resposta incorreta. Então, acho que ele não tem maturidade ainda para esse avanço tão rápido e você confiar na IA para tudo que você está pensando. Mas a minha pergunta é para você. O seu governador, o Zema, por exemplo, não vai até você e dizia, eu quero usar IA? Ainda não. É até por causa da característica dele que ele delega muito para as secretarias. Mas ainda não estamos sofrendo essa pressão, não. Tem várias secretarias e a gente pensa fazendo provas de conceito, mas, de prática, a gente está com dois projetos. Um que é para pesquisa de compra pública, que a gente fez através de uma inovação aberta. O startup desenvolveu uma solução, por exemplo, eu quero comprar um suíte de 24 portas. A gente, para fazer pesquisa de preço, faz isso manualmente. E estamos fazendo com o uso de IA. E a outra é para reconhecimento de documentos digitais. Então, por exemplo, na matrícula de alunos, os pais do aluno tinham que levar certidão de nascimento, ou CNH, comprovante de endereço, e a pessoa conferir manualmente e digitar isso no sistema. Hoje, com o IA, a gente consegue pegar esses documentos digitais, extrair as informações e já fazer o cadastro automaticamente. Então, a gente já está com projetos andando. Mas, isso vai ter que, a gente vai ter que ter um tempo para ficar mais maduro, vamos dizer assim. O legado, hoje, é a sua maior dor de cabeça na TI? Sim, mas aí, não falando de IA, mas falando de sustentação de sistemas legados. Aí, de tecnologias mais antigas, falta de mão de obra, desempenho, às vezes alguma dificuldade para... Até de interface, né? A gente tem bases muito antigas que a gente desenvolveu portais, né? Fazendo chamadas via PI, mas o legado realmente é uma dor de cabeça, em alguns casos, porque está muito na cabeça dos analistas ainda, né? A gente tem que converter isso aí. E como é que muda isso? A gente tem que evoluir os sistemas, né? Então, às vezes o sistema... São sistemas críticos, né? Boa parte são críticos. Então, a gente já começou um processo de pegar um sistema que está em mainframe, converter para a Java, para ser o nosso projeto piloto, para depois, dando certo, a gente conseguir trazer para uma tecnologia mais moderna, uma linguagem mais moderna, que aí eu vou diminuir o meu problema comum de obra. Para Minas Gerais, qual é o projeto prioritário para esse ano ainda? A gente está com um projeto muito importante, eu já venho falando um pouco do Data Lake, mas para esse ano existe um projeto que se chama GRP, que é um RP para governo, que é um projeto antigo que tem o Estado, nós estamos numa fase final de validação de se ele vai entrar no ar em janeiro desse ano. É um RP feito por vocês, um sistema de gestão empresarial feito especialmente para o governo de Minas Gerais. Vocês não estão usando solução de mercado. Não. E é um projeto muito antigo que vai trazer muitos benefícios para o Estado. E por que você decidiu não usar um pacote de mercado? Essa decisão foi tomada há mais de 10 anos. Mas eu acho que também não existe nenhum pacote que atenda o governo como um todo. Então, por exemplo, a parte de contabilidade, talvez você achasse algumas coisas, mas tem características dos governos estaduais, convênios, com municípios, repasse, integração com a Assembleia, com a Justiça, etc., que você não acha um pacote pronto para atender o volume de transações que... Precisa de muito desenvolvimento. Muito desenvolvimento. Quantas pessoas estão envolvidas nesse projeto de RP? Estou falando da parte de TI, claro. Só da Prodengio, mais ou menos de 60. Mas aí você pega dos órgãos, principalmente a Secretaria da Fazenda e a CEPLAG, porque eles que conhecem ainda a regra de negócio. Vocês chamam de trocar de pacote ou é uma atualização do que existe? Não, a gente roda lá o Ciaf, que é o antigo Ciaf que vários estados rodam, baseado em mainframe, que é muito estável, mas até regras contábeis de prestação de contas mudaram muito de uns anos para cá. Então é uma evolução, só que aí vai ser um big bang, porque eu vou tirar um sistema do ar e colocar um outro. Quer dizer, vai ser o bug do new main, o bug de 2025. Espero que não seja um bug. A miga essa não é, mas eu digo, a preparação é como para evitar, para se ter esse... Então a gente vai ter até agora, no mês de setembro, uma definição do... Se vai mudar em janeiro ou não. Isso. E aí quando mudar, é mudar de vez. Mudar de vez. Aí o Ciaf passaria a ser uma base somente de consulta, por os anos anteriores, e faria essa migração. Então envolve muito treinamento dos órgãos, ele é um sistema web, que a interface é diferente, o preenchimento de processos é diferente. Então é um processo muito, muito importante para o Estado, muito crítico, já tomou muito tempo e dinheiro. Vamos ver se a gente consegue implantar no começo do ano que vem. E no último caso, se a gente deixa para 26. Roberto, muito obrigada pela sua entrevista. Nós acabamos de entrevistar Roberto Reis, que é o diretor-presidente do Prodente, aqui do Secop. E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do E no último caso, se a gente deixa para a sua entrevista, que é o diretor-presidente do